A polêmica do voto auditável, não será que é uma polêmica tão grande assim? Essa sexta-feira o presidente Jair Bolsonaro admitiu que não tem o número de votos necessários para mudar a legislação brasileira e, com isso, introduzir no sistema eleitoral o voto auditável ou o voto impresso, como muitos dizem. Agora, essa resistência de parte de alguns grupos, mesmo para aquele mais cético e que acredita no sistema atual, não vê a necessidade de aprimoramentos, não vê desconfiança, essa resistência acaba sendo geradora justamente disso, de desconfiança. Afinal, trata-se de um sistema que vai complementar, digamos assim, a apuração, tornando essa contagem possível num outro suporte, que não apenas o eletrônico, por que será que tanta gente se opõe a ele? Existem algumas sugestões. A ideia de uma impressora inviolável, com uma maquininha na qual você pode verificar se o seu voto eletronicamente registrado é o mesmo que você vai depositar nessa urna, talvez seja a principal delas. Existe uma ideia também da utilização das chamadas folhas óticas, que são essas que a gente utiliza em concursos públicos, vestibulares e também no Exame Nacional do Ensino Médio. A gente já tem essa tecnologia, que não chega a ser uma tecnologia tão inovadora. Esse sistema é utilizado nos Estados Unidos, entre outras coisas. Não necessitaria, digamos assim, de uma conscientização, de uma aprendizagem da população, porque quem aposta, por exemplo, nas loterias da Caixa Econômica Federal já está acostumado a isso e a gente teria tempo também para fazer a adaptação tanto do sistema quanto ensinar, digamos assim, ou comunicar às pessoas que esse sistema mudaria a partir da eleição do ano que vem. Alguns argumentos me parecem bastante simplórios demais. O primeiro deles, de que tem custo fazer essa alteração. A gente acabou de enxergar um Congresso Nacional aprovar um salto no fundo eleitoral de 2 para 5,7 bilhões. E aí? Não tem dinheiro para aprimorar a urna eletrônica, mas tem dinheiro para fundo eleitoral. E, além disso, o outro argumento é de que nós... Daria muito trabalho contar voto manualmente. Agora, entre um sistema que seja caro ou um sistema barato, entre um sistema que nos deu resultado em 3 horas e aquele que daqui a pouco leve 2 semanas para contar voto, eu tenho a minha opinião como cidadão brasileiro. Eu quero aquele que eu possa confiar. Se ele puder juntar as duas coisas, se ele puder ser menos oneroso do ponto de vista financeiro e, ao mesmo tempo, de divulgação mais rápida de resultado, melhor. Agora, se a gente precisar fazer algum tipo de investimento para isso e, ao mesmo tempo, se acostumar de novo com aquela ideia de ter o resultado das eleições não na noite do domingo, em que nós todos fomos às urnas eletrônicas, mas sim depois de alguns dias de contagem e talvez recontagem de votos, bom, que assim seja. Não tenho aqui elementos para dizer que houve fraude, que houve eleição roubada. Seria uma irresponsabilidade da minha parte dizer isso sem ter elementos que atestassem isso. Agora, eu vejo, sim, a necessidade de a gente aprimorar um sistema que vem sendo utilizado no Brasil desde 1996 e que, de lá para cá, muito pouco. passou por atualizações e, digamos assim, reformulações, garantindo mais segurança interna, mas, principalmente, para quem está do lado de cá, uma sensação de maior segurança daquilo que está sendo depositado lá. Nossa justiça eleitoral é de ponta no mundo, reconhecida por isso. E acho que ela mesmo, hoje, já se mostra muito mais favorável à ideia de a gente discutir alternativas para tornar esse sistema ainda mais confiável do que é hoje. Legenda Adriana Zanotto